E o tal do lobo, hein, malandro? Como eu escrevo um roteiro pra render 4 minutos de vídeo sobre 17 segundos de ação e 1 soco desferido? O que posso dizer é que a Hanset Mania não só continua, mas ganha um corpo enorme. Um rapaz lá no meu Twitter lembrou que antes da Ilha da Luta ele tinha menos de 50 mil seguidores no Instagram. Nos próximos dias ele vai passar de 600 mil. E a justificativa é simples, em 3 lutas no UFC, 2 como peso médio e 1 como meio médio, o cara absorveu um total de 2 golpes, repito, 2 golpes, e foram 196 aterrissados. Em 66 dias, 2 nocautes e esse contra o Jared Michart, um KO clássico, um em pé e uma finalização. Os 3 somados sobreviveram um total de 4 minutos e 38 segundos contra ele, que não fecha nenhum round. Isso é um recorde na história do evento. Se alguém já teve um início tão impressionante, causou tanto estrago tão rápido no maior evento do mundo, eu simplesmente não lembro. Michart representava um salto de competição, o nível mais alto de adversário, e estava garantindo essa semana que o xexeno não deixaria o octógono apto a enfrentar Demiamaia mês que vem. E esse foi implodido no primeiro direto de direita. A luta que deveria ser a mais difícil foi a mais rápida de Hansat Kimaev, que em 9 lutas profissionais no MMA ainda não passou do segundo round. Pós-luta com aquela frieza característica, disse em inglês quebrado mais uma vez, irmão, eu tô pronto pra qualquer um, eu vou amassar todo mundo nessa divisão. E fechou deixando o seguinte recado, eu não sou o Habib número 2, eu sou o Hansat número 1. Perguntei no Twitter pro Gilbert Durinho, que tava lá e vai disputar o cinturão da categoria até 77kg, o que ele achou. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, Dana White obviamente teve um orgasmo ali na primeira fileira, e provavelmente vai pagar pro cara de bônus 1 AP cobertura na Suécia. Porque Hansat não só provou mais uma vez que é de verdade, mas também que aquela ideia extremamente questionável de casar duas lutas em sequência pra ele, não era tão loucura assim. Mas detalhe, a próxima luta contra o Demiamaia em outubro ainda não tá fechada, não assinaram. E aquela minha impressão de que é sacanagem casar o brasileiro com esse bicho aí, 16 anos mais jovem, vai ganhando força. É claro que o Demi é melhor no chão, o Michat também na teoria era, né, faixa preta de jiu-jitsu com 23 finalizações no MMA. Mas e velocidade, explosão, juventude, esse direto de direita explodindo na cara do veterano que acabou de ser nocauteado pelo Durinho é complicado. Eu já havia avisado que não é só o Raskin, a sua maior vitória na carreira antes de hoje à noite contra o campeão mundial de combate sambor no Brave, o Ikran Aliskerov, foi um KO brutal em pé. Nesse momento de dúvida, apareceu sempre o polêmico Mike Perry pra dizer que com 77kg a velocidade da sua mão direita não será a mesma. Aí já acho que faz mais sentido. Aproxima que Maeve do ranking não usa o coroa de escada e Perry, bem ou mal, também aguenta porrada. Um rapaz até brincou lá no Twitter que se o Perry teve dificuldades com o Mickey Gall, nem com três namoradas no corner, ele arranja alguma coisa contra o que Maeve. Eu concordo, mas pelo menos a luta é divertida. Agora, senhores, apertem os cintos porque a Hans Atmania tá começando. Mesmo que ele não tenha vencido ainda nenhum top mundial, a facilidade com que ele tá tratando quem o UFC joga na sua direção é assustadora. Ele não tá sendo tocado, parece ser profissional contra Amador. Não sei se ele vai ser campeão do mundo, obviamente, quanto mais caminhar, mais difícil fica. Mas ele tem apenas 26 anos e o olhar cansado e treinado de quem já acompanha esse esporte há décadas tá captando uma coisa muito diferente aqui. E não, não tô me referindo a mim mesmo, não sou tão velho assim. Tô falando de Dana White, que na entrevista pós-luta dada à ESPN, disse que esse cara talvez seja o lutador mais especial que ele já viu na vida. O presidente ainda disse que pensa em botá-lo pra lutar mais uma vez antes do Damon e que nem se opõe à ideia de não ser o Damon, ser alguém ainda mais bem ranqueado. E olha que o brasileiro é o sétimo da lista. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre mais essa vitória do Lobo no UFC, a terceira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Eu também falei sobre Tyron Woodley vs Kobe Covington, que fizeram a luta principal desse Fight Night. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.